A Ranglã e Cedês, Moral de Mucambo, Chaparra da Bahia Tira o gelo dos copos e vou beber puro meu véio Murilo Soares, MS Produções, segura aí Quando eu chego em casa e procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho, ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento, eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco, ela foi ganhar dinheiro para nós sobreviver Aí eu fico fumando, chorando e gritando seu nome É que o vizinho me lembra, que ela é irmã de Lediane Então é a família toda, vizinhos é obrigado a me falar Ontem eu vi a mãe da Lediane, bebaca ainda na mesa daquele bar A mãe da Lediane não presta não Uh, 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 está lá naquele bar só pra me matar de paixão A mão da Lediane não presta não Uh, 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 está lá naquele bar só pra me matar de paixão Ela falava que a Lediane não tem coração Ter traído um cara como Rafinha, um gato lindo, um gostosão Ela falava que a Lediane não tem coração Ter traído um cara como Rafinha, um gato lindo, um gostosão A mãe da Lediane não presta não Está lá naquele bar, só pra mim mata de paixão A mãe da Lediane não presta não Está lá naquele bar, só pra mim mata de paixão Estava lá naquele bar, só pra mim mata de paixão Seressa do Rafinha é pra virar o copo dele Perdoa se tô te ligando, amor, nesse momento Me fazia falta ter escutado de novo Só por um instante sua respiração Desculpa se eu tô quebrando o nosso juramento É que existe outro no seu pensamento Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando no meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios As noites me trazem A dor desse amor Vira o copo dele Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios E os dias que estão tão frios As noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor O saque A dor desse amor Alã Cheira pra cá Seresta do Rafinha Tira o copo Ney Raglan CDS Um oral de Murcambo Chamada Bahia Venha viver com você, um conto de fadas Uma linda história, com um final feliz Um filme com cena de ação, paixão e romance Que toque o meu coração, mesmo sabendo que é ficção A realidade dói, sem você fico perdido Homem-aranha, minha Mary Jane, super-homem A sua love man, até o ogro tem o seu amor A bela comecida, com o beijo do príncipe acordou Homem-aranha, minha Mary Jane, super-homem A sua love man, até o ogro tem o seu amor A bela comecida, com o beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel A realidade dói, sem você fico perdido Homem-aranha, minha Mary Jane Super-homem-aranha, minha Mary Jane, super-homem A sua love man, até o ogro tem o seu amor A bela comecida, com o beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas tranças e tocar no céu Minha Rapunzel Minha Rapunzel Minha Rapunzel Minha Rapunzel Vira o corpo meu Seresta do Rafinha Vamos beber Vamos beber Ué Raglan Cederes O Morado de Mucambo Chamada Bahia Meu Deus do ar acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até de mar Foi longe até de mar Sozinho vai ser bem melhor Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Isso é bem melhor Isso é bem melhor perder Te amar te faz doer Como está doendo em mim Oh 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 A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vejo a vida passar Tropeços e tropeços Pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos teus olhos, longe do teu carinho Essa daqui na Ilse Zé toca gosta Simbora Jairo, Alex Gravações, Cacá Santos Vira um corpo, meu Meu Deus, tudo acabou Raglan Cedês, o mural de Mocambo, chamada Bahia Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que mediar o fim Isso é bem melhor perder Se amar te faz doer Como está doendo em mim Ar, ferro e fogo não dá Mudando de diferença, vejo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos seus olhos, longe dos meus carinhos Ar, ferro e fogo não dá Mudando de diferença, vejo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos Seressa no Rafinha Passou da conta agora chega Raglan Cedês, o moral de Mugano, Chapada Bahia O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto em teu abraço Já não sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Vai ter que me esquecer Nossos caminhos Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Raglan Cedês, o moral de Mugano, Chapada Bahia Vai ter que me esquecer Já não sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Vai amanhecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai amanhecer 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 É um desejo Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer É uma coisa estranha É uma coisa estranha Que eu nunca senti Amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri Descobri que a minha Outra metade É você Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara a verdade Já não dá pra esconder Preciso te dizer Te amo Te amo Como eu poderia te imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz também O meu coração vem me dizendo assim I love you I love you Te amo Te amo Porque vou para sempre Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do seu corpo Noitido e desejos Que a gente Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira a seu lado Ser amante Ser amantes, amigos, eternos Namorados Mas pra você pedir Eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don Quai Baby Don Quai Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don Quai Baby Don Quai Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chores mais Sinto seu perfume no ar, do lençol, do meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho no desespero Aquele amor tão bonito, mais leve que um sentimento Voou uma folha perdida, balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, amigo comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apan Tô com saudade de você, amigo comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apan Machuca ficar sem você Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca, 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 machuca Tô com saudade de você, aqui comigo Machuca, 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 machuca Viver distante de você é um castigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apan Tô com saudade de você, aqui comigo Cástigo, viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Piauzinho Canário, Júnior Magnata, WA Divulgações Pra virar o corpo, velho Hoje um passar, que fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa paixão Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está toda a paz do nosso amor Hoje um passar, que fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Eu e você, no mesmo coração Já não aguento mais, vem cá sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está toda a paz do nosso amor Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo junto você não me vê Se eu tivesse uma estrela, você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo, vou não me esquecer E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo você não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo você não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração Seresta do Rafinha Vira o campo, né? A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada, gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Correndo de amor Voado sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo cajado